Fala, Gigi! Menina! A estilista Donatella Versace diz que dorme de vez em quando dentro de um freezer para manter-se jovem. Eu acho que ela esqueceu de ligar o freezer, né? Não, porque quanto mais passa o tempo, mais ela se torna uma forte candidata para vencer o Miss Demônio. Ai! O que essa mulher tem de talento para moda, ela tem para errar no procedimento estético, né? Donatella, quando você entrar no freezer, me avisa que é para eu te trancar com o cadeado. Pronto! Falei! Fala, Gigi!